Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Hugo Gonçalves, finalizando a série de vídeos sobre Stories no Instagram. Hoje eu vou ensinar como excluir um Stories no Instagram. Às vezes a gente faz um Stories que a gente não deseja que ele seja publicado, ou a gente percebeu algum erro. Como vocês podem perceber, no meu Stories eu tenho alguns testes que fiz nos vídeos anteriores. Não quero mais que esses Stories fiquem rodando no meu Instagram. Tem duas maneiras de acessar os Stories. Ou no painel Home, clicando em seu Store, ou aqui no menu, no meu perfil, clicando em cima da minha foto. Eu clico na minha foto e aperto nesse botão de três pontinhos onde tem escrito Mais. Apertando, vai abrir esse menu, onde tem a opção Excluir. E pronto. Ele dá uma confirmação da exclusão da foto e você aperta em Excluir. Posso fazer isso com todos os meus Stories. E é isso. Se você gostou, muito obrigado. E até o próximo vídeo.